Olá! Você já tentou montar seu próprio negócio na internet, mas está frustrado com sua própria falta de conhecimento técnico? Ou falta de tempo e dinheiro para construir seu próprio site? Talvez você já tenha um site, mas está frustrado com as dificuldades de divulgá-lo e gerar visitas e renda suficiente. Ou já cansou dos gurus tabajaras por ali, que cobram fortunas, mas ensinam algo que não funciona mais no mundo real. Olha, se você já passou por tudo isso, aqui está o que você tinha esperado. Imagina por um momento como seria se você poderia montar seu próprio negócio online em poucos minutos. Um negócio que você pode literalmente carregar no seu bolso e trabalhar nele de qualquer lugar ou hora, até mesmo na fila do metrô. Um negócio pronto que você pode se plugar nele de uma forma rápida e fácil para começar a ganhar dinheiro já. Um negócio online já configurado para receber pagamentos instantâneos através de Visa, Mastercard, boletos, etc. Um negócio que já vem com dezenas de produtos e um sistema de marketing revolucionário e pouco conhecida, que geram lucros já de imediato, enchendo suas contas bancárias com maços de dinheiro. Já imaginou isso? E tudo isso sem saber nada de programação, sem saber nada de HTML, sem precisar de hospedagem ou pagamento de domínio. Um site que não necessita de gastar horas e horas na otimização de palavras-chave e sem ficar grudado no seu micro o dia todo. E sem a necessidade de empacotar ou enviar nada. Um negócio com um escritor virtual que você carrega no seu bolso. É o melhor, um negócio que vem com um sistema de propagação inteligente. Se você está perguntando, posso fazer com que meu negócio faz captação de e-mails? Simples. Meu negócio tem um sistema de divulgação pouco conhecida, eficiente e econômica? Sim, com certeza. Meu negócio vem com áudios e vídeos que conseguem converter visitas em vendas? Sim, com certeza. Meu negócio vem com produtos quentes que estão em demanda? Sim, com certeza. Meu negócio já vem com uma área administrativa para monitorar minhas vendas? Sim, com certeza. De fato, você pode ter seu próprio negócio montado e funcionando ainda hoje, sem saber nada de coisas técnicas nem de se preocupar com plataforma digital para fazer tudo isso. Assiste ao revolucionário vídeo, Segretos de Mobile Marketing, o curso e também o curso IMA DE DINERO, AGORA. Para conhecer nosso inovador sistema de marketing, preencha seu nome e e-mail para assistir ao vídeo. Tchau. Obrigado.